Ela gosta dos tria com a pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Então menor, meu cristal é puro Ela te volta, te batui Você volta com o meu destino Que bagulho é doido, que você é bozinho Manda o meu cristal bem aqui no sapatinho Tá ligado, mano, que esse é em caô Eu acho que o Edman se engordou Porque mesmo você sabe que agora eu tô te matando É a sua vez que eu já chego improvisando Tá ligado, mano, eu deixo sua cara aqui no show O seu cristal é igual você, é um anão E tá ligado, passa o mão na sua cara E nesse jeito, meu mano, agora que eu te monto na bala Eu sei que eu sou baixinho e você se fodeu Se botar de lado, sua barriga é maior do que eu De bagulho é doido, eu tô te matando Tô melhor, vem que o TBL é mais insano Tá ligado, eu vou assimilando E essa orelha negou, sabe que você tá voando Então mamando, eu julgando, chegando no cristal E tá ligado, aqui é tipo da casaca Ó, tô voando, na improvisação Você é peso chumbo, então você não sai do chão De bagulho é doido, sabe que eu te falo Tá ligado, mano, é TBL, isso é embrazado Tô melhor, moleque, na rima, tu parece um choco E volta lá pro mar, desenho, vai pra família Smurf Então moleque, é desse jeito, chego sem receio Tá ligado, mano, aquilo Ó, então menor, tu é meu freguês Sabe que já passou a sua vez Porque é menor, você não tem flow Eu freestyle é pouco, mas sabe, com ele eu já faço um show Eu sou menor, eu não arranho Mas tá ligado, olha, eu sou freestyle Desse tamanho, tá ligado, mano Agora eu faço esse fudo, eu tento afirmar comigo Aí, aí, é desse tamanho, eu não trouxe O Beto foi com meia mina, espalou Isso de você, é que o bagulho é doido Chega eu te matando, mano, eu não fui freestyle É por improvisado, se liga, minha mãe, eu já tô te matando Tá ligado, é tipo necrotera A mina foi olhar você, era banana da terra Então moleque bem pequeno, tá ligado Sou sujeito homem na igreja Ô, caralho 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 É ele? Caralho Ó, a pequena X, caralho 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 Imagina funciona Asics E aí Não tinha nada Então moleque eu chego aqui passando uma navalha te deixo de cara Moleque você não tem nada então eu chego e mando Agora mano que tá ligado eu chego aqui no flow assimilando E tá ligado, vima boa, tu não tem agora, meu mano, aqui te assolto, te faço de refém Aí, mano, ó, tu se fudeu, o cara quer saber Mais do meu pinto do que eu, é que o bagulho é doido e eu te mato Vou mandando o meu freestyle, mano, eu te escudo o contato Que o bagulho é doido, ó, aqui não proceder Você é no freestyle, não dá pra você Tá bom? Mas tá ligado, mano, eu chego aqui, não cago de canalha Flaminão de seu pinto vivo e nunca tinha nada Então, moleque, eu chego aqui chegando E tá ligado, mano, eu tô isso Aí, aí, então, mano, ó, ó, ó Manda o meu freestyle e não é avulso Respeita esse mesmo, é que é a quadrilha dos perruços Que o bagulho é doido, chego te matando Quando o bagulho é doido, me lembra que eu sou mais insano Ó, 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 mas tá ligado, mano, agora eu vou toda a pica gíria O seu tamanho é pequeno e cabe aqui na minha linguista Aí, ó, então Ah, então Ei se eu fico fonte, tá ligado, mano? Se eu fico fonte A Almeida Achei o seu substituto Peja rola Ele falou banana e eu disse, banana é uma fruta, tá ligado? Tá tranquilo, rapaz, dá um de ser cada um. MC Chacal, MC Scott, MC Itachi, Itachi, perdão. MC Chacal, MC Chacal, MC Itachi, MC Itachi, MC Chacal, para a próxima fase.